Fala galera, é a segunda temporada de Sombriossos. Chegou a Netflix, antes de começar a crítica. Galera, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda, porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui no canal da Take. Já coloca nos comentários o que achou sobre essa segunda temporada. Bora lá! Eu tô com uma ótima primeira temporada. É óbvio que era seguro dizer que as expectativas eram altas quando a série foi renovada. E eu esperava amar a segunda temporada. Infelizmente, alguns primeiros episódios promissores rapidamente se rendem a um segundo esforço confuso que também atrapalha muitas histórias ao mesmo tempo e revela muito, muito rapidamente. Enquanto a primeira temporada fez um trabalho fantástico ao combinar os romances de Lee Bardugo, a segunda temporada se concentra nas tramas de nada menos que seis de suas obras, incluindo não apenas Sombriossos, mas os outros dois livros na trilogia. Embora todos esses livros sejam maravilhosos, é uma pena que as histórias sejam todas combinadas em uma temporada, o que deixa pouco tempo para apreciar completamente o que está acontecendo uma trama antes dos termos levados para outra totalmente diferente. Isso não quer dizer que a segunda temporada não se presta a cenas verdadeiramente impressionantes. O retorno de Darkling é épico e é muito foda. Ele é o vilão da história, mas é difícil não ficar emocionado por ele não ter realmente morrido de um ataque no final da primeira temporada. Ele é mais ameaçador e mais desequilibrado do que nunca e está decidido realmente a ter vingança. Mesmo assim, o retrato de Barnes tem um traço de humanidade que faz você quase torcer por ele, mesmo quando ele está fazendo coisas terríveis. Como outros vilões icônicos, você meio que entende de onde Killigan está vindo e o que ele está tentando realizar, mesmo que seus métodos possam se tornar hediondos. Barnes está claramente se divertindo com esse papel e é eletrizante assistir ele. O Darkling, em suma, é um dos destaques da temporada. Ele é muito mal e deliciosamente mal e os fãs vão com certeza adorar. E claro que é a nossa estrela principal da série, a Lina. Depois de aprender a possuir seu poder na primeira temporada, ela está com fome de mais e mais. Essa temporada vê ela em busca não de um, mas de dois amplificadores lendários de Morozová. Depois que ela descobre que Darkling sobreviveu, ela fica ainda mais determinada a derrubar a dobra e derrotá-la para sempre. Sua confiança cresceu a um nível quase arrogante. E agora que ela se reuniu com seu amigo de infância e verdadeiro amor, Mal, ela está mais forte do que nunca. Ela é o protagonista atraente, mas os personagens mais coloridos realmente ao seu redor às vezes ofuscam sua presença. Entre os novos personagens da temporada estão o corsário aventureiro Sturrhorn, também conhecido como Príncipe de Havka. Nicolai, além dos gêmeos guerreiros Tolia e Tamar. Cada uma de suas entradas na série da vontade de torcer. Eles são perfeitamente escalados, quase exatamente como você provavelmente os imaginou quando leu o livro. À medida que a história avança, no entanto, há um pouco de exagero. O que se espera é uma série de fantasia, mas em certos pontos vai acabando se tornando uma distração da história. E com tudo o que está acontecendo na temporada, a distração não é necessariamente um problema. Na verdade, é difícil resumir essa temporada porque há tanta coisa acontecendo. Aline e Mal se juntam a Nicolai. Tolia, Tamar e outros para tentar encontrar os dois últimos amplificadores e derrotar o Darkling. Ao mesmo tempo, Kierigen está construindo seu próprio exército de Grishas e manejando os mortais monstros das sombras que ele criou na dobra. Enquanto isso, em Caterdan, nossos amados Crowns estão em uma batalha pelo controle de Barrow. E ao mesmo tempo, encontram seu encarregado de mais um assalto ao Sam Summoner. Quando vimos os Crowns pela última vez, eles estavam voltando para casa. Seu retorno à série é outro daqueles momentos dignos de realmente, assim, ficar alegre. Naturalmente, eles não seriam os Crowns se não houvesse problemas em andamento. E os encontra rapidamente, quando descobrem que foram acusados de assassinato. Na verdade, quando a gente descobre o Willem pela primeira vez, descobrimos rapidamente que ele e Jasper já se encontraram antes. Não só isso, eles já passaram uma noite juntos. Este é um grande afastamento dos livros. E é mais do que decepcionante não ver o afeto entre eles crescer lentamente ao longo da temporada. Outra decepção acontece em relação a Mathias, que se torna um membro dos Crowns por direito próprio nos livros. No final da primeira temporada, após o naufrágio e formar um vínculo adorável com Nina, ela o acusa publicamente de ser um traficante de escravos para salvar ele de ser apreendido pelos grichas de Darling. Como resultado, Mathias é enviado para Hellgate, onde definha-se em esperança de liberdade. Nina tenta montar um esforço de resgate, mas com tantas outras histórias para navegar, isso não se concretiza. Então, o pobre Mathias é deixado para tentar sobreviver na prisão infernal sem esperança de liberdade. Apesar de Nina se referir a Mathias como o amor de sua vida, a partir de certo ponto, ela parece esquecer ele para partir em outra aventura. Talvez haja um plano dos Crowns para resgatar ele eventualmente, como aconteceu nos livros. Apesar de todos os contratempos, há alguns lampejos de brilhantismo nessa temporada. O primeiro episódio é como eu gostaria que toda temporada tivesse sido. As aparições iniciais de todos os personagens, novos e antigos, são muito bem feitas. E a escolha de incluir mapas animados de Havka, Novi Zen e Katerdan também é um belo toque. A estreia é o episódio que mais se parece com a primeira temporada em geral, e atinge realmente a atmosfera perfeitamente combinada que falta nos episódios depois que vem. A ação não diminui e é acompanhada pela sensação de como é bom estar no Ghost Bears novamente. O segundo episódio também é muito bom. A história de fundo de casa é apresentada, o que foi surpreendente ver tão cedo. Onde tudo dá errado nessa temporada de Sombrioss é no episódio 3, quando muitas histórias começam a ser contadas simultaneamente. O episódio 7 reintroduz um vislumbre de esperança, de grandiosidade, com algumas sequências de batalhas incríveis, mas o final lança algumas surpresas inesperadas, incluindo alguns eventos que podem deixar os fãs mais confusos do que realmente encantados. No geral, essa temporada agora é mais um acompanhamento sem brilho e desigual, mas ainda continua sendo um passeio divertido do começo ao fim. Então galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre essa segunda temporada de Sombrioss. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tegu 04, viva o sonho aqui! Tegu 04, viva o sonho aqui!